Ok Paulo André, amigos do programa Balanço Geral, voltamos a falar novamente sobre o cancelamento do concurso público de presidente Dutra. E dessa vez nós vamos conversar aqui com o procurador-geral do município, o advogado doutor Arfi Ali Abidon Costa. Doutor Arfi, o que realmente aconteceu para esse concurso ser cancelado, apesar das explicações dadas anteriormente pelo diretor do instituto? Primeiramente Adonias, bom dia aos telespectadores da TV Cidade, do programa Balanço Geral. Adonias, é muito simples, é um fato operacional da empresa que foi licitada para ganhar, para realizar esse concurso. E, por razões óbvias, que é manter a lisura do concurso, chegou-se a decisão de que é melhor ser cancelado essas provas, para que seja remarcado uma outra data, para não prejudicar os candidatos. O doutor Juran me ligou, como sempre preocupado com as coisas do município, e o município tem uma parcela de contribuição, de responsabilidade, porque é quem vai nomear, impulsar esses futuros servidores públicos. E, em contato com o Ismael, o Ismael é uma pessoa muito acessível e já tem costume, inclusive, de realizar concursos grandes, se mostrou bastante preocupado. E, para manter a lisura, que os candidatos não sofram prejuízo e que a credibilidade também da empresa e do próprio município, resolvemos de comum acordo. E, é claro, a responsabilidade aí de cancelamento fica exclusivamente a cargo da empresa, Gabriel Excelência, mas o município, preocupado, vem aqui manifestar solidariedade ao comprometimento da empresa e, ao mesmo tempo, zelar pela lisura do concurso público. É isso que o doutor Juran deseja, desde quando se propôs, juntamente com o termo de compromisso ensinado com o Ministério Público, a realizar esse grande concurso, para que, uma vez por todas, o presidente Dutra cumpra as regras da Constituição Federal. Cláudio, são quase 9 mil inscritos que estariam concorrendo a 1.031 vagas. Como é que fica a situação desse pessoal? Bom, a gente lamenta que um concurso desse porte, com uma divulgação muito grande e a expectativa da cidade, da cidade, muita gente de outros estados, a gente lamenta que um fato isolado venha a contribuir para que esse concurso hoje seja, as provas de hoje sejam canceladas, mas eles podem ter certeza de que vai ser realizado o concurso o mais rápido possível, com ampla divulgação, datas e horários, e, com certeza, nesse dia, todas as provas serão feitas com a lisura que um concurso público exige. Esse é o compromisso do prefeito Jurão Cavalho, da administração de presidente Dutra, e, com certeza, também do Ismael, que quer zelar pela sua empresa. Então, eles não terão prejuízo nenhum e todos serão empossados na forma da lei. A empresa diz que foi apenas esse caso da não entrega de uma lote de provas em duas escolas de Tumtum por um taxista. A prefeitura teve acesso à informação do que aconteceu com esse taxista, se ele foi localizado, se tentou localizar, teve alguma informação? Bom, isso foi me repassado pelo Ismael. Logo cedo, eu estava em Tumtum e cobrei dele, presencialmente, uma resposta. Já aqui na frente da escola Isabel Cafeteira, em Tumtum, mais ou menos umas 300 ou 400 pessoas, e eu adentrei a sala e ele me falou esse fato. Nós vamos entrar com um boletim de ocorrência, vamos registrar um boletim de ocorrência, isso o prefeito já recomendou, para a gente, para o delegado, tomar as providências. Saber realmente o que aconteceu. A gente quer se resguardar, é para proteger as pessoas que vão fazer o concurso público. O boletim de ocorrência seria contra a empresa ou contra o taxista que foi contratado? Bom, a princípio, teria que ser contra o taxista, para que ele faça as declarações para o delegado, para a gente saber qual a responsabilidade, de quem é a responsabilidade pelo fato ocorrido. O Ministério Público já foi comunicado esse fato? O senhor, como procurador, já fez o comunicado ao Ministério Público, apesar de hoje ser domingo? Já. Eu tenho o contato do doutor Rafael, e o motorista que serve, doutor Rafael, por acaso estava em Tumtum, e eu, inclusive, achei que ele estaria presidente do outro, mas ele, no contato que eu tive com ele, informando do ocorrido, para que ele não tenha surpresas, já que a gente tem uma parceria institucional, nesse caso do concurso público, e a gente tem que informar todos os passos, todo o cronograma desse concurso público. Então, nós comunicamos a ele, com uma conversa amistosa, informal, mas o relacionamento que nós temos é para participar, para que ele não chegue aqui e não fique ouvindo conversinhas. A verdade já foi passada para ele, isso já foi comunicado. Qual foi a reação dele? Bom, como sempre, o doutor Rafael é uma pessoa muito solista, mas ele sempre tem uma preocupação com esse concurso público. Sempre ele acha que existe má vontade, ou coisa parecida, que é uma ideia dele, que ele formou, que não é a verdade. A nossa ideia é fazer um concurso público justo, que atenda à necessidade do município presidente da indústria e atenda à lei. Ele pode ter certeza que nós não vamos decepcioná-lo, tudo o que nós temos feito não foi com o intuito de atrasar. Pelo contrário, nós queríamos que no dia 1º de janeiro nós já pudéssemos nomear essas pessoas. Mas eu acho que com esse atraso de cronograma vai ser muito rapidamente, a gente vai cumprir esse cronograma. O senhor, como procurador do município, já conversou com o prefeito, conversou com o pessoal da empresa, para saber ou para informar as pessoas que fizeram inscrições de quando será o novo concurso? Bom, o prefeito me ligou e me perguntou o que eu achava, como procurador do município, informei a ele que já tinha conversado com o Ismael, o professor Ismael, que eu ouvi dele o cancelamento do concurso, o concurso dessas provas, para que seja marcada uma outra data. O prefeito pediu que eu, em nome dele e da administração pública, fornecesse essas informações fornecesse essas informações para os candidatos, para que os candidatos tenham certeza de que o concurso será realizado o mais breve possível, as provas serão realizadas o mais breve possível, com toda a segurança que um concurso público desse porte merece. Esse ano, para 2018, é praticamente impossível. Bom, eu vejo assim, o meu ponto de vista vai se aproximando o fim do ano, as instituições praticamente param, todo mundo tem compromissos já agendados. Eu acho muito difícil, mas o professor Ismael, que é como eu disse, é o responsável, já que ele ganhou a licitação, nós apenas temos a obrigação de cobrá-lo, e estamos cobrando para que seja feito o mais rápido possível. Esse ano eu acho praticamente inviável. Eu acredito que uma primeira quinzena de janeiro cairia muito bem, que daria para a gente o mais rápido possível nomear esses funcionários, esses servidores públicos. Uma última pergunta que eu até fiz também para o professor Ismael. As pessoas que fizeram inscrições podem ficar tranquilas que não terão que pagar uma segunda taxa, né? Com certeza. A gente lamenta que, com certeza, pessoas tiveram um deslocamento aí de outros estados, outras cidades. Isso é chato. Mas ninguém vai pagar inscrição, vai ser dado todo o apoio possível para que essas pessoas se sintam, se hoje estão algumas chateadas, que no futuro, principalmente aqueles que serão aprovados, ficarem satisfeitos. Só que o presidente Dutra, o prefeito Jurão Carvalho, é um prefeito que paga em dias, que reconhece os direitos dos servidores públicos, né? O presidente Dutra, é uma cidade acolhedora, que essas pessoas que vêm morar com a gente, nem que sejam temporariamente, vão se sentir em casa. É o nosso desejo. Muito obrigado ao advogado do Doaf, a Aliab Dom Costa, procurador do município, pelas informações repassadas para a população de presidente Dutra e do estado do Maranhão, aqui, através do programa Balanço Geral e do canal do blog do Adonis Soares no YouTube. Voltamos aos estúdios, é com você, Paulo André. Obrigado. Obrigado. Obrigado.